Eu vou ficar O que que tá vendo com vocês, menino? Só se volta pra ir e vambora jogar Vai! Vai! Eu te pergunto o que responde Vai! Vai! Eu te pergunto o que responde Vai! Tem um boludo Tem um boludo Parte já Parece misto Porra, essa pedra é pesada Não dá pra trazer não Obrigado já pelo alimento 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 Obrigado já pelo alimento